E aí pessoal, tudo bem? Nas últimas semanas nós fizemos aqui vídeos mostrando os ex-jogadores do Juventus que atualmente estão, ou estiveram, na Série A2 e na Série A3 do Paulistão. E como amanhã é a final do Paulista da Série A1, surge aquela dúvida em algumas pessoas. Será que no Paulistão da Série A1 também tivemos ex-jogadores do Juventus atuando em um daqueles clubes que disputaram o Paulistão? A resposta para essa pergunta é... veja depois da vinheta. E quem é que disse que não tem ex-jogadores do Juventus que atuaram pela Série A1? Nós vamos começar aqui mostrando para você o João Lucas, que passou pelo Juventus recentemente e que jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto nesse Campeonato Paulista da 1ª Divisão de 2022. Jogando hoje pelo São Bernardo está o goleiro Júnior Oliveira. E olhando assim por esse nome, você talvez não se recorde, mas ele era o goleiro Júnior, também às vezes chamado de Jucemar, né? Ele jogou pelo Juventus em 2012 e 2013, já vai fazer quase 10 anos aí da passagem dele pelo Juventus. Ele era bem jovem naquele tempo, não é um goleiro que tem uma passagem muito lembrada, mas esteve aqui e hoje está atuando lá na equipe do São Bernardo, como eu falei. A equipe da Internacional de Limeira tem dois ex-juventinos, dois que passaram pelo Juventus pelas mãos do técnico Rodrigo Santana. O primeiro que a gente recorda aqui é o Osmã. Ele também atuou pela Chapecoense alguns anos atrás, mas ele jogou no Juventus em 2014. E outro integrante do elenco da Inter de Limeira, que passou pelo Juventus, foi o zagueiro Rodolfo Filemon. Ele veio da base do São Carlos junto com o técnico Rodrigo Santana. No Juventus jogou entre 2014 e 2016, depois atuou por outros clubes, atuou no Santos, atuou no Curitiba e agora está jogando pela Internacional de Limeira. Outra equipe que contou com dois ex-juventinos foi o Santo André. Lá no Ramalhão jogaram o Bruno Xavier, que foi atacante do Juventus em 2020, esse que você vê aí na foto, e também o Tiaguinho, que foi um dos principais jogadores da campanha da Copinha de 2017, mas já tinha se profissionalizado pelo Juventus em 2016. Ele atuou no Juventus até 2017, depois ele foi para o Nacional. De lá foi contratado pelo Corinthians. O Corinthians o emprestou a vários clubes. Atualmente ele está jogando aí na equipe do Santo André. E por último, mas não menos importante, aliás, muito importante, na verdade, porque é um jogador de seleção brasileira, um jogador que é ídolo na equipe do Corinthians, o Paulinho, o volante Paulinho, começou a carreira na base da equipe do PAEC, o Pão de Açúcar Esporte Clube, atual Aldax, e na época em que essa equipe pertencia ao Abelio Diniz, fez parceria com o Juventus. Então, em função dessa parceria, o Juventus recebeu o Paulinho para disputar a Copa São Paulo de 2006. Está aí ele na foto com aquela raríssima e belíssima camisa da Nike, que foi utilizada naquele ano. Então é isso aí, olha só. Dos 16 clubes do Paulistão 2022, 5 clubes participam com jogadores que passaram pela Rua Javari, né? Botafogo de Ribeirão, Corinthians, a Internacional de Limeira, o São Bernardo e o Santo André. Então é isso, nós tivemos esses ex-jogadores do Juventus que continuaram suas carreiras em outros clubes da Série A1 do Paulistão. É claro que a gente também espera que o Juventus também possa estar em um lugar melhor no futuro, numa Série A1, numa Série C, numa Série B do Brasileiro, até, quem sabe, voltar àquele tempo de ser campeão brasileiro novamente, né? Mas uma coisa é certa, você pode ter certeza que aqui no canal Manto Juventino nós vamos mostrar também na Série B, na Série A, na Bzinha que vai começar também em breve, né? Que é a 4ª Divisão de São Paulo. Onde tiver jogadores do Juventus, né? Onde tiverem ex-jogadores do Juventus, jogadores que passaram aqui pela Moca, nós vamos também ir atrás e mostrar aqui pra vocês onde eles estão. Siga o canal Manto Juventino, curta esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai sempre mostrar coisas do Juventus, coisas legais, coisas bacanas sobre a história do clube, sobre as camisas de futebol, que afinal de contas essa é a nossa especialidade, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!